Música Fala pessoal! Hoje aqui em Curitiba é sabadão Vou fazer uma receitinha que todo mundo gosta Todo brasileiro ama gente Hoje nós vamos fazer a pedido de um de nossos seguidores Tânia, coxinha de prango gente Então pra todo mundo que gosta de coxinha Vamos lá, roda essa vinheta e vamos trabalhar Música Então vamos lá pessoal, vamos começar a nossa receita de coxinha Lembrando que quem pediu essa coxinha aqui foi a Tânia Lá de Três Corações, Tânia Pediu, estamos fazendo Então pra começar, lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo Então vamos lá pessoal Aqui eu tenho o nosso frango Já desfiei o frango Já cozinhei Cozinhei, né bem? Fala, né? Isso Já cozinhei o frango, desfiei Essa água aqui foi a água do cozimento do frango O que eu fiz? Eu comprei peido de frango sem osso Coloquei dois caldos de galinha Cozinhei com água E separei aqui quatro copos de água Gente, é muito fácil essa receita Então pra cada quatro copos de água A gente vai usar quatro copos de farinha de trigo E quatro colheres de margarina Tá ok? Aqui é pra nossa massa Aqui eu tenho frango Eu tenho um pouquinho de orégano Aqui eu tenho açafrão Cebola Aqui eu tenho colorau E um pouquinho Dois dentes de alho Picadinho E vou estar usando também Pra não deixar o nosso frango muito seco O nosso recheio Um copinho de requeijão Eu usei A gente usou um pouquinho Daí eu vou usar um copo de requeijão Pra poder misturar no frango Tá ok? Então Pra começar a nossa receita Eu vou fazer o recheio Da minha coxinha Então vamos lá Então pessoal Eu vou tocar aqui um pouco de azeite Pra refogar minha cebola primeiro Pode colocar bastante Não tem problema Vamos deixar ela dar uma murchadinha Agora vamos dar uma fritadinha na cebola Aumentei o fogo aqui Então agora a nossa cebola já deu uma fritadinha Eu vou adicionar aqui o nosso alho Esses alhos aqui eram O meu aqui é bem grande Aquele roxo Então adicionar o alho Opa Deixar fritar um pouquinho também Então agora eu vou adicionar o meu açafrão Mentira Meu colorau Colorau Coloca o grilo aí Agora eu adicionei aqui o colorau Pra dar uma corzinha né gente Pra não ficar branco também O frango Tá louco Vou colocar aqui o açafrão O açafrão pra dar um gostinho Que era mais Um pouquinho de Só um pouquinho da gente Que é meio forte Como é que chama esse breganite? Que meio Orégano? Orégano Eita Esqueci tudo não Olha Vamos dar uma mexidinha aqui Ai que cheiro bom Tá acabando um pouquinho de azeite De azeite Então vou adicionar aqui o meu frango Desfiado Não sei se a minha panelinha vai dar Mas vamos lá Franguinho desfiado Franguinho na panela Filma ali quem tá nos acompanhando hoje aí Aí Ana Laura Dá um oi pro pessoal Ana Laura Nossa Aninha hoje tá aqui Acompanhando as nossas grações Então vamos misturar bem isso aqui Pra esse frango ficar Uma corzinha bem legal Dá pra pôr no cheirinho verde também né? Boa Vamos colocar Eu esqueci de colocar ali Cheirinho verde Pra dar um toque Horta pra cá Pessoal A gente tá muito feliz Muito mesmo Nossa meta Quando a gente criou o canal no YouTube Era 100 inscritos No mês No primeiro mês No primeiro mês Já tamo com 220 inscritos Gente do céu Imagina Tamo muito feliz Agradecer a vocês É vocês que fazem o negócio acontecer Gente Não adianta Vocês são top mesmo Então muito obrigado De coração Tá muito legal E Vamos fazer uma receita melhor que a outra Se Deus quiser Então ó Olha que bonito que já ficou Nosso franguinho Vou tacar o meu cheiro verde agora Que deve quebrar o potinho Gente Olha isso aqui Olha a cor desse frango Coloca lá o colorau Pra dar uma corzinha Pra não ficar aquele frango branco Sem graça Tânia Você pediu Tânia? Tá aí Minha querida Três corações Em peso aí Curtindo nosso canal Vou provar o sal Pra ver como é que tá Na verdade Isso aí vai tá sem sal Porque eu cozinhei só um pouquinho de Então vou colocar o meu sal aqui Não tinha colocado sal ainda gente Eu prefiro colocar todos os temperos Pra depois colocar o sal Então vou dar uma misturadinha aqui Pra ver como é que vai ficar 220 inscritos gente Meu Deus do céu Muita alegria E agora vou colocar aqui o meu requeijão Pra dar uma turbinada nesse recheio aqui né Sabe que a gente não gosta de fazer qualquer coisa né gente Aqui a gente capricha Então ó Vou misturar Esse frango aqui Acho que eu vou pôr um pouquinho de água Aí ó Que beleza Vai ficar um frango úmido né Com esse requeijão aqui O sabor também dá uma diferenciada Então eu aconselho a colocar Compre um potinho de requeijão No mercado aí Coloca Compensa Ou cantupiry cheddar Nossa Cheddar Como espetáculo Só pra ele não ficar aquele Aquele frango seco Parece que não desce nem na garganta Então beleza ó Bem molhadinho Vou desligar aqui E agora eu vou partir pra nossa massa Então Volto com vocês aí já Então agora eu vou colocar aqui a minha água Que eu cozinhei o meu peito de frango Cozinhei ele com caldo de galinha Tem algumas receitas aí gente Que fala só pra você colocar água Mas dá uma turbinada Já que você vai cozinhar o peito de frango Cozinhe o peito de frango e utilize a água dele Vai ficar muito melhor pra vocês Agora eu vou colocar a minha margarina Lembrando Foi quatro colheres de água Quatro colheres Foram quatro copos de água Quatro copos de farinha de trigo E quatro colheres de margarina Se for um é um Um pra um pra outro Se for dois é a mesma coisa Então aqui pôs a minha Margarina Gente agora Vou deixar ferver Começou a fervura Vamos começar a adicionar Nossa Nossa farinha de trigo Ah Mas antes Antes de começar a ferver Eu vou adicionar um pouco de sal também Pra não ficar uma massa sem sal Então vamos lá Sal a gosto Beleza Então pessoal Iniciou a fervura Gente vocês não tem ideia Do cheiro que tá essa água Nossa Tá muito especial Então agora vamos colocar Nossa farinha de trigo Deixa eu pegar o outro mexedor Não Esse aqui mesmo O certo é fazer colher de pau Mas não tem Vou colocar tudo já mesmo Pra tudo medido certinho Se faltar eu acrescento mais um pouquinho Então ó Dá uma assadinha Pra ir cozinhando essa massa Gente é muito simples essa massa Não tem mistério Não tem Cheio de brocochô É simples Ó Tânia Eu quero ver você fazer na tua casa agora Faz e manda uma fotinha pra gente Lembrando que a massa Não é só pra coxinha Pode ser feito Coxinha, risoles Croquete Croquete Ó Então eu até troquei aqui De De Tirei minha colher lá Trouxe isso aqui Pra dar uma Uma acertada melhor Daí vocês deixam um pouquinho O fogo baixo Só pra cozinhar um pouco a massa Pra não ficar com aquele gosto De massa crua Então deixei cozinhar um pouquinho Mexendo sempre Mexendo sempre Você vê que engrossou Tá muito duro Tá com água Pode misturar um pouquinho de água O importante é cozinhar bem essa massa Senão você vai comer essa massa Vai tá crua Então agora beleza Tá bem cozidinha Tá bem misturada Vou deixar esfriar Pra gente poder trabalhar nela Ó pessoal Então Tirei minha Olha que beleza de massa Gente Ficou muito boa essa massa Ficou muito cheirosa Saborosa O gostinho Você sente o gostinho Do caldo de galinha Né Bem Sim Nossa É muito, muito boa Então vamos começar a montar Gente É muito fácil essa receita Que todo mundo pode fazer Então vamos lá Vamos pegar aqui uma bolinha Daí o tamanho Gente É Que vocês Vocês acharem melhor aí Então vamos lá Primeiro faz uma bolinha Daí vamos abrir ela aqui no meio Ó Ó Foca aí bem Pra ficar bem explicadinho Pessoal Ó Pode caprichar no recheio mesmo Sem miséria Pra vocês mesmo Se alguém for fazer pra vender também Faz bem caprichado né gente Então ó Vamos ver Olha que belezinha Ó Ó Vai apertando Ó Gente É muito fácil aqui gente Não tem segredo Ó Olha Olha que beleza Belezinha vem Belezinha Show de bola Ó Fiz uma grandona aqui já Eu acho que essa aqui vai ser pra mim Com certeza Daí já fiz mais duas Vamos fazer mais uma aqui pra vocês verem Então vamos pegar aqui um pedacinho Mais um pouquinho Vamos enrolar Fazer uma bolinha Ó Bem devagarinho pra vocês verem Aperta Faz um furinho aqui no meio De gavarinho De gavarinho Todo mundo prender E vamos colocar o recheio aqui Vamos caprichar no recheio Daí a gente vai subir essas bordinhas aqui pra cima agora Ó Empurrou pra baixo Recheio e subiu as bordinhas E vamos apertar Pra ir dando formado a coxinha Ó E vai subindo naquela pontinha da coxinha Ó Olha que fácil gente Que beleza Dá uma apertadinha aqui na coxinha Vamos subir um pouquinho Ó Ó Olha que capricho Ó Que belezinha Show de bola? Show Pessoal Então aqui já terminei De enrolar as coxinhas Essa receita aqui Ela deu 25 coxinhas Lógico Se fizer menor Vai dar uma quantidade maior E o recheio foi exatamente pra elas Então a quantidade que vai estar no vídeo lá Vai dar exatamente isso daqui Então gente O que eu fiz? A gente vai empanar essa coxinha agora Na farinha de rosca E vamos passar na água Com farinha de trigo Tem gente que passa Tem gente que passa ovo Né bem? Ovo Mas não precisa Aqui eu coloquei um litro de água E uma xícara de farinha de trigo Mexe bastante Vamos passar Essa coxinha aqui E jogar na Na farinha de rosca Então vamos lá Só vou aqui Ganhar um espaço aqui Pra mim colocar minha coxinha Já passada Nesse lado aqui Então vamos lá Então passou aqui na água Com farinha de trigo Vamos passar Usar uma mão Só pra passar na água E uma mão Só pra passar na farinha de rosca Então passou aqui na água Com farinha de trigo Venho aqui E passo na minha farinha de rosca Ó Ó que beleza Que facilidade Olha que bonita Que é essa farinha de rosca Ó Então mais uma Passa na água Com farinha de trigo E na nossa farinha de rosca E assim vou fazer com todas elas Pra gente poder fritar depois Ó pessoal Então já terminei de empanar Todas as coxinhas Só uma dica Quem não quiser fritar tudo No mesmo dia que fizer a coxinha Pode colocar dentro de pacotinho Saquinho Coloca no congelador E depois é só Só fritar Deixa descongelar um pouquinho E frita Então agora eu vou fritar as coxinhas Vamos lá Então vamos lá Colocar De uma em uma Nossas coxinhas Ficaram lindas Com certeza vai ficar muito gostosa Porque o recheio ficou muito bom A massa ficou muito boa também Então ó De uma em uma Não precisa colocar a mão na panela Vai com uma escumadeira Uma Uma colher grande aí Colocar mais uma Vamos colocar muito Pra não vazar esse óleo Só até cobrir a pontinha Da última coxinha Mais uma Beleza Então eu vou deixar fritar aqui E aí eu volto pra mostrar pra vocês Como é que fica Qual a cor dela Tal Já volto com vocês aí Ó pessoal Então Já vou tirar ela Não vou deixar morenar muito Olha que cor bonita que ela ficou Então já tá bom Deixar aqui pra ela escorrer um pouquinho Olha que beleza Olha que cor bonita que ela fica Ó E daí eu vou fritar as outras Ó vem Dá uma focada aqui Pra que o pessoal vê Olha que bonita Tá bem focadinho Isso Vou fritar o restante aqui pessoal Já volto com vocês aí Pra gente experimentar Essa delícia aí Então volto com vocês já já Então pessoal Ficou pronta aí a coxinha Fechei uma gota Fechou de bola Dá uma olhadinha Vem dar um foco Olha que beleza gente Ficou uma crostinha sensacional Ficou Olha Eu já não experimentei Eu vou experimentar Agora pra vocês Só que antes de experimentar Essa coxinha Eu vou chamar meu compadre Compadre Chega mais A Denilson Desplunches Com a gente E aí como é que tá Marceira Você é Marceira Então ele vai experimentar Aqui também Aqui tá a coxinha Beleza Vamos chegar bem perto da câmera Vamos experimentar essa delícia Vou morder essa delícia Coxinha de frango Gente Vamos lá Bem primeiro pedaço Um, dois, três e Um, dois, três e Muito bom Muito bom Um de dez né Tô de bola Olha aqui bem pertinho Tá com foco aí Gente Ficou uma casquinha Espetacular Massa Ficou muito gostosa O recheio ficou muito bom Não ficou o recheio seco Ficou sensacional Gente Então mais uma mordida Vamos lá Vamos lá Parceiro Muito bom Sou de bola Pessoal Pra quem não é inscrito Se inscreva no canal Aqui embaixo do vídeo Inscreva-se Vai ajudar muito Nosso canal Dá um joinha Nosso canal Compartilhe nas redes sociais Facebook Tamo lá Com a nossa fanpage Receitas de Pai Quem não é inscrito Se inscreva Vamos ajudar o canal Passamos 220 inscritos Pessoal É nóis Então é isso daí Beleza Muito obrigado Mais uma vez Meu parceiro Meu compadre Pessoal Um grande beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Beleza Melhor assim Beleza Eu só estou acertando o zoom Eu só estou acertando o zoom Vem aqui No zoom não Estou errado Tchau 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 Tchau